Temos a segunda parte da primeira temporada de Sword Art Online, um jogo que passou do entretenimento para um pesadelo de sobrevivência no dia do lançamento. Mó galera entrou em pânico, alguns se desviveram no dia zero e pouco mais de 6 mil pessoas sobreviveram até o dia que o herói Kiritai Akazuto, ou só Kirito, derrubou o último chefe. Essa aventura lhe rendeu um estresse pós-traumático, mas ao menos ele já se recuperou do seu corpo todo definhado. Ao assistir sua prima Suguhá, no qual ele também considera como irmã praticando Kendo, ele chama para o Shizun por curiosidade de testar sua recuperação. Rapaz parece estar bem ágil já, mas considerando que a sua prima está entre os 8 melhores do Japão, ele toma na cabeça. Sem chance para ele agora, tem que treinar mais! Algo que Suguhá fica feliz de escutar, pois eles praticavam juntos quando crianças. Mais tarde, ele pega sua bike e segue para o hospital que a sua amada Yuki Asuna está internada. Interessante que assim que ele acordou, contou às autoridades tudo que sabia sobre o mundo de Aincred e seu desfecho, em troca de saber onde que ela estava. Agora dois meses depois, cerca de 300 jogadores ainda não despertaram no coma e ela é uma delas. Em sua visita, o pai de Asuna agradece a companhia e sua filha com tanta frequência, afinal ele sabe que isso a faria feliz. Mas um outro engravatado que estava com ele, um tal de Nobuyuki Sugou, fica relativamente animado em conhecer esse herói pessoalmente. E eu falo não no sentido de admiração, pois quando o patriarca deixa os dois sozinhos com a sua filha, esse bicho mostra ser um pervertido incorrigível. Ele é o noivo de Asuna, escolhido como uma decisão política, e parece que o pai da garota não faz nem ideia do seu comportamento. Para piorar, esse narcisista se acha dono dela, pois quando a empresa Argus, que produziu o jogo Sword Art Online, foi à falência por motivos óbvios, né? Seus servidores foram assumidos pela Rect Progress, a empresa do pai de Asuna, que esse pervertido também ajuda a comandar. Literalmente ele objetificou a filha do nono, além de alegar que trabalha para manter os servidores vivos e ela é meio que compensação disso. Rapaz, nessas horas que o microfone escondido faria milagres. Casuto volta para casa no fundo do poço e só sua prima na causa para confortá-lo. Está na cara que ela também tem sentimentos por ele. A garota o conforta até ele apagar, e depois ainda fica refletindo que o coração do seu primo já pertence à outra, adormecendo ao seu lado também. Na manhã seguinte, é o seu primo que tem que acordá-la. Até demorou um pouquinho para ela sacar o que estava rolando, hein? Na sequência, Casuto recebe um e-mail de Ágil com uma foto de alguém que se parece muito com Asuna, atrás de umas barras douradas. Ele então vai ao encontro desse moranão alto e musculoso para questioná-lo. Acontece que a foto é a captura de tela de um novo MMO virtual executado pelo Armut Sphere, um sucessor do Nervegear. Seu nome é Alfheim Online, um mundo criado na mesma inguina de Sword Art Online, embora com o tema de fadas e magia. No centro dessa terra, há uma área chamada World Tree, basicamente uma árvore gigante que estende até os céus, e supostamente as raças do jogo competem entre si para chegar ao topo. Embora ninguém tenha conseguido ainda, uma galera juntou forças para voar o mais próximo possível, o que permitiu tirar a foto da gaiola. Essa história ainda fica mais suspeita quando Casuto observa que a produtora do game é a Wrecked Progress. Determinado em investigar isso a fundo, ele se despede do brother e volta à sua casa. Claro que existe um peso psicológico em ligar novamente o Nervegear após dois anos de sobrevivência, mas o seu objetivo fala mais forte. Agora que vitou é o mais novo jogador de Alfheim Online, usando a raça Spriggan. Só que ao entrar no jogo, ele congela no ar e é sulgado num buraco negro. Típico glitch de sistema. Quando finalmente enterra, ele abre o menu para checar seus status, e observa que todas as suas habilidades e itens de Aincred permaneceram, meio com um bug na descrição. Lembrando que Yui também virou um item, ele procura freneticamente, conseguindo revivê-la nesse novo ambiente e ainda com as suas memórias intactas. Os dois se sentam para conversar e Yui analisa o jogo. Ela descobre que Alfheim é praticamente uma cópia de Sword Art Online executada na mesma inteligência artificial. A única diferença é dele utilizar uma versão mais antiga do Cardinal System, que é basicamente um sistema operacional do servidor. Talvez por isso, ele tenha importado todos os dados do Nervegear apesar das incompatibilidades, o que força o Prota a deletar tudo para não ser identificado como um erro pelo programa central. Já Yui está sendo identificada como uma inteligência artificial de navegação. Não possuindo mais os privilégios de administrador. Ao menos ela aproveitou para usar o design de fadinha, por ser mais compatível com esse mundo. Agora os dois estão sobre a missão de salvar a Zuna, e a única pista deles no momento é a árvore central do mundo. Mas antes, uma aulinha de voo para testar a nova mecânica. Enquanto isso, a cena muda para duas fadas verdes, Lifha e Rickon se defendendo de uns inimigos rubros. Enquanto Lifha é uma espadachinha embolada que despacha alguns noobs, seu parça... Bem, ele sobrevive. Ao menos até virar pó em um nocaute duplo. Agora em desvantagem, a loira voadora é derrubada e se vê cercada. Momento ideal para o herói do anime dar as caras de forma cômica. Afinal, gente, tá aprendendo a pilotar, relaxa. Mas no chão, ele domina. Com sua força de cheater e suas habilidades transferidas, o rapaz liquida dois rapidinho. Já a de verde decide nem tentar depois dessa demonstração de força ridícula. Agora ambos se apresentam oficialmente, e como jogadora mais experiente em voo, ela ensina a voar sem usar o controlador. O que é bem mais fácil que um noochuk, hein? Os dois seguem para a cidade mais próxima, onde encontram com Rickon, que está aliviado ao Verlifa salvo. Mas ela deixa o noob de lado para tomar umas com seu novo parça. Três horas dentro do jogo, e esse player já encantou mais uma. Na taverna, ele pergunta sobre a árvore gigante, que até o momento ninguém conseguiu conquistar, pois a habilidade de voo tem tempo limitado. A única possibilidade seria escalar por dentro. Porém, ela possui uma infinidade de guardiões que torna impossível sua invasão. Talvez o motivo seja justamente impedir que uma única raça consiga subir sozinha até o topo. Algo contraditório com a premissa do game, pois é dito que o prêmio será entregue somente à primeira raça que terminar a quest. Talvez subi-la seja algo intencionalmente impossível. Porém, esse espadachim de preto está determinado em fazer isso. Ele deve salvar sua dama antes que seja forçada a casar com aquele pervertido. E vendo o comportamento do prota, ela se oferece para ajudar. Sendo assim, ambos desconectam prometendo encontrar pela manhã. Enquanto isso, no topo da árvore, alguém chama a garota engaiolada de Titânia. Realmente, a forma Alphine de Azuna que está em cativeiro pelo seu futuro noivo. Nesse mundo, ele se chama Oberon, o rei das fadas com poder de administrador do sistema. Visto que ele é o clichê vilão prepotente da história, resolve revelar seu plano mestre e de graça. Ele capturou 300 usuários antes de acordarem no dia que Sword Art Online foi destruído. Com o intuito de usá-los como cobaias em seus experimentos de alteração de memórias e emoções através do sistema de realidade virtual. Nem um pouco ética a pesquisa, mas ele nem se importa. Pois existe uma empresa americana que pagará uma boa boa fonfa pela patente dela. Para isso, ele mantém Azuna desacordada até se tornar parte da família. Assumindo assim a presidência da Rekt para vender a empresa para os gringos. Entendendo que ela está na mesma posição que as 300 cobaias e sem chance de escapar, só resta extravasar o choro e clamar pelo seu espadachim de preto. Em seguida, a cena muda para Sugoha relembrando como se aproximou de Alphine Online. Inicialmente, ela ressentia essa tecnologia pelo como induzido a Kazuto, mas acabou se apaixonando pela liberdade desse novo mundo. Já na escola, vemos Shinichi que é o personagem Rickon na vida real. Ele vem informá-la que Sigurd, que é o líder do grupo deles, pediu para se reunirem mais tarde. Ao que ela comenta que não fará no momento, pois já tem planos. Também tá na cara que Rickon tem um crush nela, mas esse precisa criar bolas ainda. Tomou uma na barriga por um comentário indevido em relação ao que ela fará na companhia de Kirito. De volta ao jogo, ambos se encontram para umas comprinhas. E quando estavam prontos para iniciarem a jornada, Sigurd aparece com mais dois lacaios exigindo que ela fique com eles. O Proto até retruca que esse líder acha que as pessoas são que nem equipamentos, para ficarem grudadinhos nele o quanto que esse cara desejar. Já sabemos que Kirito vive perigosamente, né? Felizmente a reputação de Sigurd não ficaria boa se ele atacasse ali. Então simplesmente se retira. Em seguida, é Rickon que vem se despedir. Ele diz que pretendia segui-los, mas resolve ficar para trás, pois estaria investigando algo. Mas na real, isso pouco importa. Ele veio na verdade a checar a concorrência, né? E ainda tomou mais uma por falar demais. Agora sim, os dois alçam voo a caminho do centro do mundo. Enquanto isso, temos o Gol fazendo o terrorismo mental em Azuna novamente. Ele comenta ter conhecido o amado dela na vida real, e ainda o convidou para o casamento deles. Eee lasqueira. Bom que vilão pré-potente é tudo igual. Se acha invencível e subestima a capacidade das suas vítimas. Já a esperta de Azuna usa isso a seu favor. Fingindo estar em choque, ela usa um espelho para ler a senha criptografada da sua gaiola. Agora de volta a dupla de exploradores em sua pequena pausa. Enquanto um fica AFK, o outro mantém a guarda temporariamente. Sugurra vai primeiro para fazer um lanchinho para o seu primo e momento de fanservice do anime. E quando é a vez de Kirito, ela fica só de papo com Yuri. Não que dure muito, pois o jovem volta quase que imediatamente. Logo, ambos novamente alçam voo, mas parece que estão sendo rastreados por uma galera mal intencionada. Na caverna, Liva recebe uma mensagem quebrada de Rickon, mas antes que possam refletir sobre isso, Yui alerta ter detectado 20 jogadores inimigos. E só agora eles perceberam o morcego que o seguia. Ao destruí-lo, eles concluem que os inimigos são da raça salamander. E visto a desvantagem numérica, o ideal é buscar abrigo na cidade subterrânea. Infelizmente, eles são bloqueados bem em frente aos portões da cidade. Ou seja, a única saída agora é acabar com o geral. Pior que a galera veio preparada com uma estratégia específica para bloquear Kirito e atacá-lo com bolas de fogo. Enquanto o jovem de preto fica na vanguarda, sua parceira dá suporte de cura. Porém, é apenas uma questão de tempo para serem derrotados dessa forma. Então, é hora de mudar a estratégia. Yui pede que Lifa use toda sua mana para bloquear o próximo ataque, criando a condição do prota castar uma ilusão de deixar todo mundo se borrando. Quem vê o Baphomet pela primeira vez, sabe que vai dar ruim, gente. Só uma imagem já faz os Tunkers tremerem quebrando a formação. E depois de acabar com eles, o resto da galera é só papel. Um a um são podazes no mapa. Até no desespero, o líder prefere se jogar ao monstro do mar do que ficar mais um segundo perto desse chifrudo. Por fim, sobra apenas um sobrevivente. E esse aí é conquistado pela força do dinheiro, mamãe. Assim como todas as suas informações pertinentes aos ataques planejados. Aparentemente, há um exército de salamanders se movimentando ao norte. Mas o objetivo, esse lacaio ainda não sabe. De qualquer forma, ele contou tudo o que sabia e recebe os espólios da luta em troca. Após isso, Liffa desconecta por um breve instante para entender o que o seu colega queria dizer com sua mensagem quebrada. Em uma ligação, ele conta que Sigurd traiu seu clã e está trabalhando com os salamanders. Sua intenção é interromper o tratado de parceria entre as raças Sylph e Kate Sifs. Ao reconectar, a garota simplesmente diz que precisará partir para salvar seu clã. E sem perguntar qualquer motivo, Kirito apenas diz que irá ajudar e ambos correm até o local do tratado, o Vale das Borboletas. Eles chegam segundos antes das raças se confrontarem. E como forma de espantar os inimigos rubros, o Prota lança um plano bem ousado. Ele confronta o general da tropa chamado Eudine, alegando ser um embaixador da aliança Sprigganandine. E caso ele deseje interromper o tratado, todas as quatro facções entrarão em guerra contra os salamanders. Manobra ousada, mas esse líder não compra a mentira que um Spriggan solitário, mal equipado, seja um embaixador. Ele até o desafia para um duelo pelo seu culhão de enfrentá-lo. Se o jovem durar 30 segundos, ele acreditará em suas palavras. Algo complexo, visto que sua espada tem o poder de atravessar qualquer equipamento que tente bloqueá-la. Além que ele é supostamente o jogador mais forte do servidor. Mesmo após 30 segundos prometidos, esse general tosco decide retroceder na sua oferta, pois ele irá carregar esse ataque até liquidar todo mundo. Pois é, negociação falhou, então tá na hora de trucidar esse tosco. Que ele tocaste uma magia de fumaça e pega emprestada a espada de lifa para o momento Starbust Stream. O garoto da dupla empunhadura desfere inúmeros golpes em palo general. O fazendo queimar igual a um bólido até o chão para apreciação da galera. Mesmo após sua derrota, Eudine ainda está incrédulo que ele seja o embaixador. Mas por respeito ao seu poder, o jogador que fugiu quando Krito salvou o lifa pela primeira vez, usa uma mentira bem leve, dizendo que viu o comandine no dia do seu ataque. Entendendo que essa era a deixa que ele precisava, o general ordena a retirada. Agora sim, hora de atualizar os líderes do que que tá rolando. Eles explicam que Sigurd os traiu, visto que ele é um homem ganancioso e com sede de poder. Logo, a líder Sylph usa um espelho para falar diretamente com esse tosco, só pra dar as boas notícias. Ele acaba de ser banido do clã e agora será taxado como renegado e traidor dos Sylphs. Em sequência, Krito admite as líderes de ter inventado tudinho, pois ele gosta de apostar bem alto em momentos críticos. Na palavra do tio Zon e Sakai, nos apertos há oportunidades. Inclusive, de quando os apertos vêm de duas mulheres poderosas, aí temos muita oportunidade, gente. Enfim, de volta ao assunto principal. As líderes o questionam qual o seu objetivo no momento. Bem, o básico, né, completar a quest principal do jogo, visto que a pessoa que ele procura deve estar no topo da árvore. Porém, para chegar lá, ele não conseguirá sozinho. Inclusive, a aliança entre os Sylphs com os Caps tem como objetivo essa tentativa. Só lhe faltam fundos ainda. Sendo assim, Krito entrega a sua grana que foi importada de Aincred. Uma soma gigante que permitirá equipar todo mundo para uma raid pela base da árvore. Ao que elas respondem que assim que os clãs estiverem prontos, prometem ajudá-lo em sua missão. Agora a dupla retorna à sua jornada, chegando até Aune, a maior cidade de Alphrein, localizada na base de Ghidrazil. Mas antes que possam explorar mais, eles devem deslugar, pois os servidores estarão em manutenção. Enquanto isso, a Zuna usou a senha que havia decorado para escapar da jaula e explorar o topo da árvore. Ela se esgueira até uma sala grande cheia de cérebros holográficos, provavelmente das 300 cobaias que Sugou está usando em seus experimentos de horror e sofrimento. Realmente, uma cena bem nefasta de presenciar. Esse local é monitorado por cientistas com aparências de Gosman, no qual ela consegue se esquivar na surdina até chegar ao console de Game Master. Infelizmente, quando estava prestes a deslogar, ela foi capturada por tentáculos de um cientista, enquanto um outro saiu para perguntar para a chefe o que fazer com ela. Sabemos onde isso vai dar, né? Ainda bem que o segundo retorna com as ordens de levar a la gaiola. Mal sabem eles que ela roubou o cartão de administrador do sistema. E nesse meio tempo no mundo real, Sugou Raikazuto presta uma visitinha no hospital, onde sua irmã adotiva fica com peso no coração. Ela está na dicotomia em escolher manter seu crush ou dissipar em frustração ao vê-lo segurando a mão de sua amada. Ela carrega isso nitidamente ao voltar para o game após a manutenção. Está na cara que ela está de coração partido. Afinal, ninguém pode saber que ela está apaixonada pelo seu próprio irmão adotivo. Vida complexa, mas o choro é uma ótima forma de extravasar isso. Em seguida, ambos caminham para o início da árvore até que Yui os interrompe, confirmando ter sentido a presença de Azuna vinda lá de cima. Eita que o rapaz perde a noção do perigo na hora. Mesmo sabendo que voar até o topo é impossível, ele decola imediatamente sem pensar. Resultado é que ele dá de cara na barreira invisível. Mas a voz da pequena chega até Azuna. Que aproveita para jogar o cartão que havia furtado como forma de comprovar sua presença. Ao analisá-lo, Yui serve ser uma chave de administrador. Mas precisarão encontrar o console para executar suas funções. E já que o único caminho até lá é realmente por dentro da árvore. Ele se despede de Lifa. Mesmo ela clamando ser impossível chegar ao topo com um grupo poderoso. Muito menos sozinho. Bem, o rapaz está nem aí. Ele encara a quest pela força do ódio mesmo. Algo que dá um resultado momentâneo. Pois só na força de vontade, ele detona vários androides na espadada e no socão. Enquanto se lembra dos momentos com sua amada. Infelizmente, o mob fica muito pro garoto. E em vários ataques de longa distância. Ele encara pela segunda vez no anime. A imagem de, você foi desvivido. Agora ele tem 10 minutinhos para esfriar a cabeça. Após ter sua expectativa jogada ao chão. Convenhamos. Jogar solo tem limites. E ele sabia disso desde Aincred. Enquanto ele reflete no erro. Lifa aparece para recuperar sua alma. Pois se fosse revida automaticamente. Iria parar em uma cidade longe de pacas. E após muito sofrimento. Ela consegue escapar para ressuscitá-lo nas escadas. Mesmo assim. Ele está tentando se acabar novamente. Afinal. Ele tem que salvar Azuna. Só que quando a garota escuta esse nome. Ela entra em choque. Eita que ela acaba de descobrir que Kirito é seu irmão. E vice-versa. Parece que a vida é muito injusta com essa garota. O crush da vida real e do mundo online são a mesma pessoa. LOL. Ela está atordoada a ponto de cair em prantos. Quando fica cara a cara com Kirito. Botando para fora toda a sua angústia do coração partido. Antes de mandar o cara pastar. Na verdade. O sentimento de perda dela vai muito além disso. Começa quando ainda eram crianças. Quando Prota tinha uns 10 anos. Ele descobriu que foi adotado por sua tia. Quando seus pais faleceram em um acidente. Com isso. Ele meio que se distanciou de todo mundo. E o mundo de jogos. Foi a sua principal ferramenta de fuga. Mas após passar dois anos preso em Aincred. Basicamente reaprendendo o significado de laços entre humanos. Ele acordou com sua irmã em prantos. E decidiu se reaproximar de sua família. E talvez ele precise de outra forma para se aproximar dela agora. Então ele pede que ela logue no jogo. E o encontre ao norte de Aune. Mas quando Suguhá entra online. Ela pensa duas vezes em encontrá-lo. Só que após uma palavrinha com o ícone que surgiu das cinzas no anime. Ela se anima um pouquinho. Pois quando chega para uma conversinha com Kirito. O papo é entre as lâminas. Contemplando até um duelo aéreo. Que termina com os dois se abraçando no ar. Pois é, ambos pensaram em desistir ao mesmo tempo. E ali, o Prota se desculpa com ela mais uma vez. Dizendo que ainda está preso em Sword Art Online. Pois salvar a Zuna é a forma dele salvar a si mesmo. E deixar para trás tudo aquilo que ele passou preso em Aincred. Ótimo, parece que o emocional entre os dois foi colocado em dia. E está na hora da segunda tentativa de subir a árvore. Yui analisa que esses guardiões, que apesar de basicamente serem feitos de papel. São infindáveis. A ponto de parecer que a missão foi programada para ser impossível de completar. Mesmo assim, eles irão para uma segunda tentativa. E dessa vez com a ajuda de Rickon. De qualquer forma, o desfejo tende a ser idêntico. Mesmo quando Rickon cria bolas e manda uma dividida contra Boo. Esses guardiões brotam do nada como formiga de asa. Isso até os Silphys e Cave Silphys aparecerem depois de preparar um ataque com o dinheiro que ele todoou. Agora sim, com a ajuda dos outros jogadores. Ele abre caminho através de um enxame com um cometa para perfurar a ponta do teto. Só para descobrir que os jogadores não tem autorização para abri-la. Ato intencional do desenvolvedor que torna a missão realmente impossível. Isso se eles não tivessem o cartão Game Master. Dando acesso ao lado interno da árvore. Com isso, eles se teletransportam para o mesmo corredor que Azuna encontrou na sua tentativa de fuga. Yui pressente que está cada vez mais próximo da sua mãe. Rapidamente os guiando até a gaiola para soltá-la em definitivo. Uma reunião que demorou, mas finalmente a família está reunida. Ao menos até o vilão intervir, né? Com seus poderes sobre o servidor, ele remove Yui do caminho e deixa o casal incapacitado no chão com magia gravitacional. E como bom vilão básico que ele é, né? O tosco simplesmente não consegue parar de fofocar sobre seus experimentos com os 300 jogadores capturados. Para piorar, esse narcisista quer mostrar que venceu. Acorrentando Azuna pelo pulso para exercer sua perversão. Na sequência, ainda empala o jovem com a sua própria espada. Usando seus privilégios para diminuir o limiar de dor simulado pelo Nerve Gear. A gota d'água foi ele abusar da sua dama na sua frente, mano. Agora já era. Receita básica para ativar o pote armor que se inicia com as palavras do real deus desse mundo virtual. Kayaba Akihiko. Rapaz se levanta e já puxa para si os direitos de administrador mestre com a ideia de Heathcliff. Que tirou do seu sonho, só pode, né? E ainda retira os privilégios do vilão desesperado. Que tenta futilmente convocar a espada mais forte do jogo para se defender. A Tukikirito faz com prazer por ele. Pronto, dois homens, duas espadas. Limitador de dor configurado para zero, onde cada dano será sentido como algo real. Momento de punição que todo mundo estava esperando. Incluindo uma amputação estilo Jedi, uma podada a la Obi-Wan Kenobi fechando com a empalada na cabeça. Esse aí banhou a alma com sangue no inimigo. Depois de liberar Azuna e mais um momento de abraço entre os dois. Finalmente a garota consegue sair do mundo digital. Mas antes dele também cair fora, pergunta abertamente se Kaiba estava assistindo. Parece que sim. Ou pelo menos uma espécie de fantasma ou consciência dele gravada no jogo. Esse cara meio que virou o gato de Shurone Game Digital. Ali ele entrega um ovo dourado com um pedido de cuidá-lo. Nas palavras do criador, essa é a semente do mundo dele. Algo como o código fonte do jogo capaz de gerar outros mundos digitais de acordo com a escolha de quem o administrar. Enfim, esse assunto voltará em breve, pois a prioridade agora é outra. Ao acordar, sua irmã fica aliviada por ele estar bem. Ao que Casuto finalmente confirma que concluiu sua missão e agora deve pedalar para o hospital. Parece que finalmente ele poderá vê-la no mundo real. Só que algo atinge o seu braço. Novamente sugou das caras pela surdina com uma faca. Totalmente descontrolado, ele veio desiver o prota na vida real, gente. Por um momento, ele tem vantagem até ser desarmado. Não satisfeito em apanhar online, ele ainda veio buscar a surra no offline e ganhou uma facada na garganta. Ainda bem que Casuto recupera o juízo ou sairia de herói a assassino em apenas uma cena. O vilão nem tinha mais energia para lutar mesmo. Enfim, já no hospital, a zona finalmente está acordada para um encontro com seu crush. O momento de espera acabou e nem um bafinho de dois anos os impedirá. E agora, alguns meses depois desse encontro fatídico, eles começam o primeiro semestre na escola criada para sorventes do Sword Art Online. Na conversa dos dois, é revelado que Sugou foi preso e os jogos de MMO virtuais, de forma meio que geral, foram interrompidos com as notícias dos experimentos humanos. Basicamente, todo mundo pulou fora por medo de ser usado e os servidores de vários jogos foram descontinuados. Mesmo assim, as palavras de Kaiba sobre o que fazer com a semente do mundo ainda estão presas em sua mente. Mais tarde, vários dos jogadores que se conheceram em Aincred resolvem se encontrar no pub de Agil, onde eles comemoram oficialmente a vitória de Kirito no jogo. E agora é o momento do papo de Games Online. Afinal, é tudo que esses nerds aí sabem falar mesmo, né? O Prota entregou a semente dos mundos para Agil e por sua vez deixou aberto para qualquer usuário baixar e simular seu próprio mundo virtual. Com isso, uma série de servidores operados por fãs surgiu pelo mundo, criando um verdadeiro multiverso digital. Até recriar um castelo flutuante de Sword Art Online em Alfheim. E parece que dessa vez, Kirito está disposto a conquistar todos os 100 andares e sem a pressão do meme do caixão. Junto com seus antigos colegas e novos parceiros, ele segue para mais uma aventura online. Fechando a primeira temporada desse anime aqui no Farinha Panko. Mas é só o começo, gente, pois tem muitas outras para cobrirmos aqui. Então lembre-se de se inscrever e ativar o sininho para atualizar essa jornada conosco. Um abraço a todos e vamos que vamos!